A equipe tricolor vem descendo, o ataque é perigosíssimo, desce o Fluminense com o Miguel Vinícius, quem sabe agora vem pra batida, finta man! O Vasco que tem aí 16 pontos e o Fluminense na décima colocação tem 10 pontos, lembrando que classificam-se 8. Aqui vem descendo o Vasco, tem a chance! Do Vasco, Marcos Gias, na tabola teve toda a liberdade, Rodrigo, na enfiada perfeita, Marcos Gias, um tapa com nojo, Marcos Gias! E correr pro abraço, Marcos Gias, número 11, bem demais! Um para o Vasco da Gama, vai distribuindo a jogada, vem bem aí o Fluminense tentou, arriscou de longe, mas sobrando com o Fluminense, tentava ali o Miguel Vinícius! Vem pra batida, pra defesaça do Thiago Gonçalves! Um espetáculo de defesa, veja aí, ó! O Rodrigo bateu no cantinho e... Como gato, fez a transição! Na ultrapassagem ali o Marcos Pedro, lateral esquerdo, trabalhou bem, vem chegando o Fluminense! Bola cruzada, pode fazer aqui pro Fluminense, pra defesa sobrou, quem sabe? Bola acabou sobrando com o Marlon Gomes! Vira essa bola, do lado direito, o número 11, Marcos Gias, ele que já fez, já tentava o chute, tentava bem! Pegou bem na bola ali, quase surpreendendo o goleiro! O Thiago Gonçalves, veja aí, ó! Trouxe pra dentro, tentou um tapa de chapa! Colocou com a bola aqui pelo Fluminense mais uma vez no campo de ataque! Vai trabalhando, tá na área, tem a chance de ter um... Tá luxo, chefe, então, mano! Houve rodadas, né, nessa primeira fase, então dá tempo, ainda estamos chegando na metade desse turno único! Fluminense pode se garantir no G8, por que não, né? Verdade, aqui vai descendo aqui pelo Fluminense! É... Do Fluminense! Na jogada, pela esquerda, no cruzamento, cortou de cabeça as águas, sobrou essa bola com o Iago Son! Tá lhe de bom, número 7, do Tricolor Carioca! Colocar pro fundo da rede, tá ele aí, Iago! Um, uma pancada, empatando tudo, deixando tudo igual o Iago! Um, para o Vasco, um também para o Fluminense, que pancada! Son Uso pedindo essa bola, recebeu, coloca no terreno, numa na mano, quem sabe agora, Emerson Uso, vem pra batida! Uma pancada do... Tá a vitória, Rodrigo! Tem uma falta ali pro Fluminense, bola na área, tentou de cabeça! Do Fluminense! Vibra, 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 o Luan Brito! De cabeça fecha e subiu no segundo porte, deslocando o Finteman! O Fluminense vira, virou em cima do Vasco! Hum, Luan Brito! Vibra, 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 vibra. Transcrição e Legendas Pedro Negri